Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaqueline Franco e seja muito bem-vindo ao meu canal Estou na feirinha, hoje é sábado, dia de ontem eu não gravei porque eu estava meio perdidinha Não me diga Mas olha, está um sucesso a feirinha Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal Deixa aquele like bem legal no nosso vídeo que ajuda muita gente aqui na feirinha E também não se esqueça, ativa o sininho porque toda quarta-feira sai vídeo novo do vlog aqui da feira Se inscreva no canal Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha barraca de hoje Gente, ontem eu passei... olha, vou te falar, não deu pra gravar ontem Porque o negócio foi pesado pro meu lado Gente, uma ventania, um solão Que situação, meu Deus E aí mudou a barraca de novo Outra vez Provada na terra, as meninas aqui, ó As meninas do artesanato e da alimentação é provada na terra Que testreza Mas em oração a gente consegue chegar lá Então eu vou mostrar um pouquinho do meu perrengue de ontem Ó, vou colocar a imagem pra vocês darem uma olhada Um caos, gente, um caos, uma ventania Eu tive que grudar Olha, colocar um monte de sacola Também coloquei umas blusas minhas que eu tinha, que eu fui tendo Que situação Gente, pra tampar o sol Porque se não, pegou sol nas minhas canetas Aí seca tudo, né, gente? Ó o prejuízo A gente não pode ter prejuízo Já não é lá aquelas coisas E aí tem um prejuízo também Complica pra gente Mas bora Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Das barracas das amigas Que tá muito top Tem gente nova por aqui E pra próxima semana vai ter mais gente nova Lembrando, pessoal, que a feira acontece toda sexta e sábado Das oito e meia da manhã até as dezessete horas Então, gente, dá pra aproveitar muito aqui na feira Pra você aí que quer encher o bucho Gente, dá pra encher o bucho aqui na feira Eu sou a gorda De sexta-feira a gente tem as barracas normais nossas de alimentação E também tem a partezinha da feira livre ali atrás com um pastel Então dá pra encher o bucho É mesmo, é? Lembrando que aqui tem estacionamento grátis Então, gente, ó, top, tá? Não tem como você dizer que não vai vir É, realmente E aqui também tem aquele docinho maravilhoso Vou lá na barraca da amiga Que é pãozinho de mel, trufa, cone Vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Boa tarde, pessoal Aqui é o pão de mel Aqui é o pão de mel, trufa e cone Eu vou falar os sabores que tem no pão de mel e cone E trufa O pão de mel tem de doce de leite Prestige, brigadeiro Brigadeiro de morango e Nutella As trufas tem de coco, brigadeiro e maracujá Os cones tem de maracujá, brigadeiro, coco e doce de leite Os cones estão cinco, as trufas estão cinco O pão de mel é um, é seis Acima de dois, tem cinco cada um Estamos abajando todos vocês Aê, brigadão, viu? Aê, brigadão, viu? Pessoal, hoje tá tendo até alongamento aqui na feira, hein? Olha aí, ó que maravilha, ó Menina Menina Despreguiçou, hein? Seu Álvaro tá tudo engrafado Vai, seu Álvaro Eita Boa, boa Ai, seu Álvaro É o gingado, é o gingado, seu Álvaro, vai Bota pra funcionar os esqueletos Vai pro YouTube Todo mundo sorrindo Não Gente, o caos do vento, tá? Eu mostrei pra vocês o que eu passei ontem e hoje Não, tá diferente Ai, não Acho que eu vim com lençolzinho, né? Vim com TNT Tá bom Mas olha Sabe? O celular tá travando também, um caos, gente Um caos Eu vou mostrar pra você como tá a minha barraca agora Situação Aí, gente, aí eu peguei e prendi Tem três panos aqui, porque esses dois que eu trouxe não resolveu Aí botei esse aqui, ainda tem um TNT aqui Aí tive que amarrar porque tá ventando pra caramba, tá voando tudo Gente, é os perrengues que a gente passa na feira É verdade Quer dizer, às vezes não Aqui é a situação da minha barraca Gente, olha por dentro, ó Olha como tá Tava ruim Agora parece que piorou Fora que essa parte aqui do telhado ainda voou no vento Mas é sobre isso, entendeu? Mas tamo aqui, firme e firme Pessoal, tem uma boa Barraquinha nova por aqui E eu vou mostrar pra vocês É de biju E vocês vão adorar Vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês Fala pessoal, bom dia pra vocês Meu nome é Ardaulo, tudo bem? Nós estamos aqui na feirinha aqui com as nossas bisuterias, tá? Temos produtos aqui baratinhos pra vocês Aqui, ó Os colarzinhos aqui, ó O ponto de luz, tá? E o pingentezinho São 5 reais cada um, tá? Preço de banana E esses aqui, ó Mais trabalhados, tá? De resina São 10 reais cada um também, tá bom, gente? Tem o colar Tem o brinco aqui, ó Mandalas africanas Mini mandalas africanas Brinco aqui Qualquer um desses aqui são 5 reais E tem esses aqui Que são 10 reais Fazemos chinelos por encomendas, tá? Por encomendas Esses que estão aqui na banca Que é pronta a entrega Esses são 80 reais Infantins 40 reais E aqueles dali Tá na promoção 50 reais Mas todos eles eu parcelo Em 5 vezes Se houver necessidade É maravilha É de acordo com o cliente Aí, gente Tá vendo, ó Pra facilitar a sua vida Pra não doer no seu bolso Maravilha Muito obrigada Sejam bem-vindos Obrigada, viu? Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje, pessoal Se você não é inscrito no canal Não se esquece De se inscrever no canal Então, fiquem com Deus Um beijão E tchau, tchau